Dois jumentos carregados caminhavam por uma estrada. Um levava uma carga de açúcar e o outro uma carga de esponjas. E aquele que levava a carga de açúcar disse ao seu companheiro, vamos caminhar com cuidado, porque este caminho é perigoso. E o outro jumento disse, onde que você está vendo o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que passaram por aqui e tudo dará certo. E o jumento que levava a carga de açúcar disse, nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. O caminho que serve para um, pode não servir para o outro. Que burrice, logo se vê que você é um jumento. Eu sei viver. E da minha ciência, eu tiro a minha vida. Olha aqui, é só imitar o que os outros fazem e tudo vai dar certo. E os dois jumentos continuaram naquele caminho perigoso. Quando encontraram pela frente um rio com uma correnteza muito forte. E o burro, com a carga de açúcar, temeroso e precavido que era, não quis se arriscar. E ele disse, e se o rio nos puxar, o que faremos? E o outro jumento, rindo, peraí meu amigo, que bobagem. Quantos já passaram neste caminho antes de nós? Este caminho só pode ser bom. Se eles conseguiram chegar do outro lado, nós também chegaremos. É lógico que sim. Vai, vai em frente, não tenha medo não. Vai você primeiro. E o que tinha, a carga de açúcar, entrou cuidadosamente no rio. Mas assim que a sua carga entrou em contato com a água, A sua carga se dissolveu e o jumento, ficando mais leve, conseguiu nadar até o outro lado. E aquele outro jumento, que carregava uma carga de esponja, Quando viu que o outro tinha conseguido atravessar, ele pensou, Se serviu para ele, servirá para mim também. Vou entrar nas águas. E tão logo aquele jumento, entrou em contato com a água, As esponjas absorveram uma grande quantidade de água, E se tornaram pesadas. Aquela carga que era tão leve, agora, Pesava de uma tal maneira, Que foi afundando o jumento, E ele morreu afogado, E arrastado pela correnteza. E o outro jumento, que havia atravessado primeiro, Viu o seu companheiro perecer, E pensou, Realmente, O caminho que serve para um, Nem sempre é bom para os outros.